O seu país também é a sua família, o seu país também é a sua igreja, o seu país também é a escola do teu filho, o teu país também é o emprego do seu esposo ao seu emprego. Vamos interceder, vamos orar. Aleluias, glorificado o nome do nosso Deus. Levante as suas mãos ao alto, levante as suas mãos ao alto. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus que está sentado nos mais altos céus e descansa seus pés sobre a terra, é a ti que nós clamamos, é a ti que nós invocamos Deus nessa noite. Sabemos Deus que a ti pertence todo o poder, Deus, toda a autoridade, todo o domínio, Deus, é a ti, Deus. Mesmo que a tua palavra diz que os céus são os céus do Senhor e a terra o Senhor entregou aos homens, nós sabemos que mesmo assim o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Mesmo assim, Deus, nós sabemos que o Senhor cuida daqueles que são teus, Pai. Nós nós oramos, Deus, essa noite, Pai, oh Deus, pelo nosso Brasil, Deus, pelo nosso país, pelo lugar onde nós moramos, onde nós habitamos, Pai. Essa pátria, Deus, temos uma pátria mais excelente, mas essa pátria que nós habitamos aqui na terra, Pai, nós intercedemos, Deus, por ela, Pai, nessa hora. Deus, que o Senhor, Deus, possa, Deus, por a tua mão poderosa, Deus, em nome de Jesus, sobre os nossos governantes. Tua palavra diz, Deus, para que nós venhamos, Deus, a orar pelos nossos governantes, Pai. Nós oramos, nós intercedemos, Pai, nessa hora, para que o temor do Senhor, Deus, possa ser derramado, Pai, sobre os nossos governantes, Deus, em nome de Jesus. Que pessoas, Deus, tenentes ao Senhor, Deus, possam se levantar, Deus. Oh, Pai, sem ter assumido, Deus, o controle daquilo que aos olhos dos homens é perdido. Nós nós sabemos, Deus, que o Senhor pode fazer as suas coisas. Eu te peço, Deus, inclina, Senhor, o coração, Senhor, desses homens a Ti, pois a Tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do Rei para onde o Senhor quer. E eu te peço, Deus, inclina o coração, Deus, desses homens para a Tua presença, Pai, nessa hora. Nós não entregamos, Deus, o nosso país, Deus, nas mãos de uma mulher ou de um intercessor, mas nós não entregamos o nosso país nas Tuas mãos. Nós declaramos que o Brasil, Deus, oh, Deus, é do Senhor Jesus. Nós entregamos, Deus, o nosso país nas Tuas mãos, Deus. Nós damos a chave para Ti, Deus. O Senhor tem poder e autoridade, Deus. Oh, Deus, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que querem e temem a Ti, Deus. Nós sabemos, Deus, que os cristãos não são governados simplesmente por homens. Nós só sabemos que o Senhor governa, Pai, nossas vidas, Deus. Que acima da autoridade dos homens, Deus, está com a autoridade. Eu te peço, Pai, nessa hora. Glória, Senhor, nas Tuas mãos, Deus, sobre aquele lugar, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, e toma, Senhor, o Teu lugar. Toma o lugar, Deus, que é somente Teu. Toma o Teu reino, Senhor, o Teu trono, Pai. Oh, Deus, reina, Senhor, sobre aquele lugar. E reina, Deus, também sobre as nossas vidas. Pai, sempre nessa hora. Nós oramos a Ti, nós te temos graças, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Deus é a nossa esperança, amém? Que no nosso coração tenha sempre o temor do nosso Deus. Glorificado é o nosso Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Glorificado é o Deus. Glorificado é o Deus. Glorificado é o Deus. Você pode aplaudir melhor o Senhor Jesus? Palavra, Senhor. Palavra com as Tuas mãos, está bom como Ele fica? Se pode agradecer o nome do Senhor, daquele Deus digno, daquele pedido e reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cruz, que é o nosso Deus. Aleluia, Jesus, a nossa esperança. Boa noite, meus irmãos Boa noite, meus irmãos Shalom, graça e paz seja contigo, amém? Muito bom poder mais uma vez estar aqui Junto com os irmãos, junto com a nossa família Família que o Senhor preparou para cada um de nós Para que nós vivêssemos em união, em comunhão Não é união não, tá bom? União, tá bom? Estarmos juntos, tá bom? E muito bom Eu gostaria de aproveitar que você está de pé Você pudesse abrir sua Bíblia Que é a Palavra do Senhor No Evangelho de Mateus Passagem muito conhecida Muito, mas muito conhecida mesmo no meio do povo de Deus No Evangelho de Mateus, capítulo 8 Mateus, capítulo 8 O Senhor trouxe a inauguração a essa tarde Eu gostaria de dividir um pouco com você Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1 Está escrito também em Marcos e Lucas Mas eu fico aqui com o Evangelho de Mateus Mateus, capítulo 8, capítulo 8, versículo 1 Está escrito assim E descendo ele do monte Seguiu uma grande multidão E eis que veio um leproso E o adorou Até aqui Eu vou ler uma outra versão para você Está escrito assim E Jesus desceu do monte E muitas multidões o seguiram Então um leproso chegou perto dele E ajoelhou-se Fecha seus olhos nessa hora Fecha seus olhos mais uma vez Fecha seus olhos Ele abre o teu pensamento ao Todo-Poderoso Ao Deus Criador dos céus e da terra Esse Deus que nós viemos a esse lugar Para nós adorarmos ao nome dele Fecha seus olhos Ele abre o teu pensamento a ele E de repente você entrou nesse lugar Dizendo Mas como é que eu vou pensar em Deus Se eu nunca vi a Deus Cada vez que você olha no espelho Você pode contemplar a imagem de Deus lá Você é a imagem de Deus Você é a criação do Senhor Fecha seus olhos Meu Deus do meu Pai Mais uma vez Nós oramos a Ti Pai Mais uma vez Deus nós apresentamos Pai nossas vidas Em oração a Ti Mais uma vez Deus nós apresentamos Pai nosso coração Diante da Tua presença Pai Nós colocamos a Tua Palavra Deus nessa hora Deus Oh Pai Santo A ser ministrada Deus No nome de Jesus Cristo Deus Eu te peço como sempre Deus Abra-se o Senhor Sobre as nossas vidas Abra-se o Senhor Sobre este lugar Pai Santo Deus que a Tua Palavra Deus possa Deus Oh Deus Alcançar Deus Cada coração Deus que vem Deus aqui essa noite Pai nós não sabemos como Porque nós não conhecemos Mas o Senhor é conhecedor De todas as coisas O Senhor é aquele Que sonda e esquadrinha As mentes Dos corações Dos homens É por isso Deus Que nós nos apoiamos em Ti Apoiamos na Tua Verdade Na Tua Palavra No Teu Espírito Santo Então eu te peço Deus Que a Tua Palavra Pai possa encontrar Deus um lugar Deus Em cada coração Nessa noite Deus E ela possa produzir Pai E surtir o efeito Pai No nome de Jesus Amém E graças a Deus Louvados seus irmãos Querido por favor Se assente nessa hora Se assente Em nome de Jesus Amém Irmãos A Palavra do Senhor Ela No momento que nós Precisamos No momento que nós Necessitamos O Senhor destaca Algumas coisas Da Palavra Da nossa vida E Parece que as palavras Elas saltam E nos incomoda E nos faz ver Nos faz meditar E nos faz buscar A presença de Deus Olhando Olhando para essa palavra E Nessa tarde Aqui na igreja mesmo O Senhor Trouxe isso Ao meu coração Gostaria de dividir Com você Que fala a respeito Da história De um monstro bem simples Poderíamos estar contando Histórias de reis De príncipes Nós vamos contar Nessa noite A história De um homem simples Pensa no homem simples A Palavra do Senhor Fala a respeito De um leproso O leproso Mas o que era um leproso Normalmente falando Não era nada Era alguém Que era simplesmente Deixado à margem Da sociedade Se você parar Para ver Embora aqui Você já vê Os testes De um reflexo Mas Se você parar Para você analisar O antigo testamento Você vai encontrar Momento sim Que os leprosos Isso a Bíblia nos mostra Que eles ficavam Em lugares isolados Porque algum tipo De lepra Que era contagioso Algumas não Mas algumas Eram lepras contagiosas E a Palavra do Senhor Querido Nos fala a respeito De um homem Que possuía Esse tipo de doença Esse tipo de enfermidade Uma lepra E essa lepra Fazia com que ele Ficasse isolado Fazia com que ele Ficasse retirado Para que não contagiasse Para que não contaminasse Aliás Outras pessoas E esse era Uma espécie De um cuidado Não que fosse Uma acepção De pessoas Mas um cuidado Até mesmo Estolado Para que não contagiasse Outras pessoas Algum tempo atrás Lá para aquele lado Do Japão Se falava De um vírus Um mal Que assolou Aquela região Em determinada época Um pouco tempo atrás As pessoas Nós viemos eles Andando com máscara Luvas E procuravam Evitar De tocar Em corrimão E aquela coisa Todo aquele cuidado Todo Por causa Dos probleminhas Que tiveram lá Mas para que as pessoas Não se contaminassem Com aquilo E esses lepraus Querido Exatamente dessa forma Eles viviam De uma forma isolada Então Vai imaginando Porque normalmente Irmãos Quando a pessoa Não está bem O que ela faz Normalmente Ela procura Alguém que esteja bem Para que Essa pessoa Que está bem Possa contagiar Possa levantar Dizer Puxa Você vai sair Dessa daí Puxa Deus tem o melhor Para você Você vai passar Por isso Normalmente é assim Ou alguém Que está ruim Por exemplo Ele vai Alguém que está No mesmo estado Dele Alguém pior Claro que não Irmãos Aí Você chega perto De alguém Você está passando mal A pessoa fala Você vai morrer Nos deliciosos E eu depois Mas nós vamos morrer Os que juntos Com esse mal Claro que não Irmãos Então os leprosos Vão imaginando A conversa De leprosos Irmãos Pessoas que estavam Separadas Até o momento Da morte Separados Esperando já A morte Irmãos E a palavra Do Senhor Diz Irmãos Que descendo Do monte Descendo Jesus Do monte Onde Jesus Estava Irmãos No monte No lugar alto Antes de Jesus Irmãos Entrar nessa cena Entrar querido Aqui No meio Dessas pessoas Aqui Ele estava No lugar alto Assim como nós Oramos A palavra O Senhor Diz que Os céus São os céus Do Senhor Deus está no céu E Ele controla Todas as coisas A minha vida E a tua vida O Senhor Está na direção Querido Ele desceu Do monte Amado Ele desceu Do monte E a palavra O Senhor O Senhor Diz que Grandes Multidões O que eles Faziam Irmãos Voltando Naquilo Que eu acabei De comentar Com os irmãos O que eles Faziam Multidão Irmãos Que eles Não estavam Bem Eles procuraram Jesus Porque eles Não estavam Bem Irmãos Quando que nós Vamos no médico Ah eu estou Estaudável Perfeito Eu estava Conversando Com o médico Do trabalho Colega nosso E eu falei Eu precisei Para conversar Um pouco Com ela A respeito De algumas Coisas Eu falei Que eu cheguei Conselhador Ser médico Ela me disse Por que Só vem aqui Quando está mal Quando a gente Fica bom Não procura mais Claro Mas não é Você passar aqui Com o médico E falar Bom dia Claro Tudo bem Se eu passei Eu vou falar Bom dia Só procura Quando precisa Mas olha Que essa multidão Estava precisando De Jesus Porque Jesus Lá do comecinho Evangelho de Mateus No capítulo 4 Querido Diz que ele Estava Veio pregando Evangelho E as pessoas Estavam assentadas Como se assentassem Em trevas E a luz De Jesus Raiou Amém querido Quando nós falamos Em luz Nós falamos Em esperança Daquela historinha Que o pessoal Fala Lá no fim Do túnel E tem uma luz Ela se chama Jesus Cristo Sabe querido A esperança Que brota Lá no coração Irmãos E desperta Esperança Quando eu falo Esperança É para tudo Aqui em caso Específico Mas eu falo Para tudo Esperança Irmãos Para a salvação Para as pessoas Que não conseguiram Sair dos seus lares Irmãos Jesus é a luz Jesus é a esperança Para elas Pessoas que não tiveram Forças para sair Da sua casa Pessoas que muitas vezes Nós evangelizamos Irmãos E elas ainda não encontraram A luz E elas não conseguem Chegar até este lugar Irmãos Luz Quando muitas vezes Batemos em tantas portas Ou buscamos tal coisa Não encontramos Irmãos Jesus é a luz A esperança Nossa é Jesus A palavra do Senhor Diz Irmãos Que Jesus Ele é a esperança Das nações A nossa esperança Também A nossa esperança Está em Cristo Jesus E as pessoas O que elas faziam Poxa Esse homem Tem uma palavra Renovadora Vou atrás dele Vou andar junto com ele Puxa Esse homem Ninguém falou Como esse homem Puxa O mar Se cala O vento Cessa Vou andar junto Com esse homem Sabe O homem anda Sobre as águas Águas de terra Para ele É a mesma coisa O tipo De autoridade Sobre tudo Sobre a natureza Eu vou andar Com esse homem Ele fala palavras Que detéria Coisa que nunca Entrou nos nossos ouvidos Nunca nem desceu Com o nosso coração Eu vou Dar junto Com esse homem Amém Isso irmãos Atraia multidões E Jesus Querido Estava ali Junto com aquelas multidões E a palavra Do Senhor Diz irmãos Em outros textos Que muitas pessoas Estavam sim É claro Com Jesus Pessoas questionando Ali Jesus Pessoas duvidando De Jesus Pessoas ali Tentando incriminar Jesus Mas existiu Um povo Irmãos Que queria buscar Jesus Sentia Assim como nós cantamos Sentia fome Sentia sede Jesus Onde está esse povo Aqui nessa noite Que sente fome E sede de Jesus Aleluia Jesus Ainda existe O remanescente Querido No nosso tempo Que ainda tem fome Ainda tem sede De Deus Amado Nós somos esse Querido Que tem prazer Nos alimentar Daquilo que vem Atenção de homens E Jesus Não Não Porque Jesus Separado Vida separado Então querido A palavra do Senhor Diz que Um leproso Um desses aí Que tinha uma vida Ensolada Um desses que tinha Uma vida Separada Irmãos Um desses que tinha Uma vida Ignorada Até mesmo Nós estávamos comentando Alguma coisa A respeito da zona norte E é interessante Por esses dias aí Quando fala Sem respeito Do nosso lado Aqui Fala do nosso lado Quando você fala Que mora na zona norte O pessoal torce o bico Você mora na zona norte Você mora na zona sul E outro mora na zona leste E outro na oeste Ou na norte Quantos pontos Vai todo mundo morar Na zona oeste Claro que não Alguém tem que morar Na zona norte E nós somos os privilegiados Louvado seja Deus por isso Amém querido Porque Deus é um Deus Também da zona norte Amém Deus abençoe eles Mas Deus abençoe nós também Deus Quando se fala Por exemplo Na zona norte O torce o bico Hoje mora naquele lugar Mora naquele lugar Sabe exatamente Naquele lugar Que Deus preparou E muitas pessoas Até mesmo ignoram Irmãos Mas deixa eu falar Uma coisa para você Elas gostariam De viver a vida Que você vive Por causa do Deus Que você tem E por causa do Deus Que você serve Elas gostariam De sentir a paz Que você sente No coração Irmãos Quando muitos Amanhece o dia Já chutando tudo Para segunda-feira Ou segunda-feira E chega a chacoalha Chutando tudo já E bom dia Bom dia Por quê Qual que é o problema Irmãos Bom dia Porque Jesus Ele está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Parla no fundo do baú Eu já pude sentir Tua presença Vamos lá no comecinho Está neste lugar Um ser glorioso Um ser glorioso Maravilhoso Me ajuda Está neste lugar Um ser glorioso Um ser glorioso Um ser glorioso Maravilhoso Qual que é o Jesus Jesus está aqui Jesus está aqui Eu já pude sentir Tua presença Jesus está aqui Ele está Jesus está aqui Eu já pude sentir Tua presença Você pode aplaudir Este Jesus maravilhoso O Senhor Jesus é maravilhoso Deus é tremendo Amado Deus é poderoso Ele é perfeito Em todas as suas obras Ele habita no coração Daqueles que creem Habita no coração Daqueles que adoram Daqueles que louvam Aleluia Jesus Então querido Jesus nós louvamos ao Senhor Pela presença do Senhor Querido E esse monstro irmãos Simplesmente mais um Quando ele ouviu falar A respeito de Jesus Oh Jesus está passando por aí Então é uma forma de Jesus Irmãos Era quase inevitável Tentar supocar Aquilo que Jesus fazia Então ocultar A passagem de Jesus Porque ele não passava Sozinho com os doze Ele passava com a multidão Arrastava cidades De um lado e do outro Já imaginamos Cidades se ajuntavam Para andar atrás do homem Claro que todos perceberam Que Jesus estava passando Por ali O que aconteceu? Esse barulho todo Mas Jesus está passando Por aqui Sabe irmãos? E ele ouviu falar Que Jesus estava passando Por ali Deixa eu falar uma coisa Para você irmãos O que nós fazemos Quando nós ouvimos Eu sei que Deus Habita no meio dos louvores Então com a minha sabedoria Com a minha inteligência É claro que eu vou louvar a Deus Porque eu sei que Deus Vai estar ali Amém irmãos? Amém? 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 E esse moço O que ele fez Ouviu falar Que Jesus estava lá Irmãos Perdido por perdido Irmãos Ele estava pronto Para morrer Preparado para morrer Os dias trocados Estão no corredor da morte Ali irmãos Agora deixa eu falar Uma coisa para você Qual é o nosso futuro Sem Deus Irmãos? Qual é o nosso futuro? Conta aí Para onde você ia Sem Jesus Você ia para o purgatório Você ia para o meio Sem o intermediário Não é assim Sem o intermediário Claro que não Irmãos Atos 4 de 18 Porque debaixo do céu Não há outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos E ele está falando De Jesus Cristo O nosso Deus Sabe? Ele ouviu falar Do Senhor Jesus Só que leproso Irmãos Puxa dificuldade De sair de lá Para ir Encontro com Jesus Eu preciso pelo menos Tentar ir até Jesus Mas as pessoas Poderiam matar ele Irmãos Porque ele estava Saindo de um lugar Que era separado Para leprosos Ele não poderia Sair dali Irmãos Ele estava Como que debaixo De um jugo Sabe irmãos? Ou seja Ele olhou Primeira coisa Que ele fez Eu acredito Irmãos Olhou para dentro O discípulo Que é um leproso O que eu sou Na minha vida? Apóstolo Paulo Mesmo diz Que se nós esperarmos Só dessa terra Só dessa vida Nós somos os mais miseráveis E ele olhou para dentro dele E conseguiu enxergar Nos tudo de ruim Conseguiu enxergar Um ser miserável Olha só Sem Deus Sem nada Daqui a pouco Vou morrer Sabe? Eu quase devitava Lembrar de um louvor Que diz Se tu olharei Senhor Para dentro de mim Nada encontrará De bom Ou seja Olhou para dentro De si Irmãos E falou Puxa O Senhor Tem palavras De vida eterna Quem nós iríamos Procurar Irmãos Essa única palavra Que vemos Ela remova As nossas vidas Irmãos É a palavra de Deus É aquela que o Espírito Santo Deixa fervendo No nosso coração E nos faz acreditar Então Que interessante Nós temos o hábito De ler livros Amém Lemos Achamos interessante Mas é só isso E quando nós lemos Esse livro de capa treta Que aparentemente Seria só um livro O nosso coração Arde com ele Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Está aqui E ele faz saltar As palavras E a vida As palavras Que estão escritas Nesse livro Isso é maravilhoso Essa obra do Senhor É maravilhosa Sabe querido? E quando ele ouviu Falar de Jesus Olhou para dentro de si Ele colocou um desejo Um propósito No coração Eu vou até Jesus Primeira coisa Mostrou uma atitude E um desejo De chegar até Jesus E era difícil Para ele irmãos Claro que era difícil Para ele Agora deixa eu falar Uma coisa para você Quem disse que Deus Pede coisas fáceis Para nós? Claro que não pede O Senhor sempre O Senhor sempre Pede coisas difíceis Para nós irmãos Deus poderia fazer assim Por exemplo Abraão Eu tenho um negócio Maravilhoso para você Sabe? Sabe? Você vai ser pai De muitas nações Eu vou mostrar um filme Daquilo que eu tenho Para você Só para você acreditar Aí você vai Agora eu podia acertar Você se o filme Da vida dele Negativo Ó Você vai precisar acreditar Isso era um desafio Para ele Porque ele estava No lugar de comodismo E ele precisou Aceitar esse desafio De largar tudo ali irmãos Pegar tudo aquilo Que ele tinha E ir até Jesus E ir até o Senhor É aquele propósito Que Deus tinha para ele Assim nas nossas vidas Irmãos Nos desprender Irmãos Do sistema de mundo E todas essas coisas Para nós buscarmos A presença Do nosso Deus Essa presença Que traz refrigério Para as nossas almas Irmãos Buscar a presença De Deus E ele fez isso Irmãos Eu vou Até Jesus Acontece o que acontecer Eu vou até Jesus Acontece o que acontecer Nós vamos servir a Jesus A palavra do Senhor Diz lá na carta de Pedro Que se for para nós Perecermos Que seja na qualidade De cristão Na qualidade Daquele que serve ao Senhor Se for para perecer Que seja no campo De batalha Irmãos Seja lutando Pela nossa fé Como diz o apóstolo Paulo Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Não foram os homens Que venceram o Paulo Cortando a cabeça dele Não é muito pelo contrário Lá foi a vitória O cristão querido A partir do momento Que ele guarda a palavra Dele no coração Irmãos Ele não perde Irmãos Os homens podem pensar Que prevalecem Mas não prevalecem Contra o cristão Assim como está escrito Na palavra do Senhor Que as portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja de Deus E não podem prevalecer Contra as nossas vidas Irmãos Assim como pessoas Imaginavam Que estavam vencendo Jesus na cruz Irmãos Olha que inocência Olha que nossa Está bem assim Pequenininho Irmãos Ah estamos Vamos pregar Jesus Na verdade Ela está protetizada Vamos crucificar Jesus Vamos vencer Ah está demorando Para morrer Passa uma lança Ela mata mais rápido Vamos vencer Jesus Olha Vencemos Jesus Venceu? Lá está a vitória De Jesus Lá na cruz A nossa vitória Está na presença De Deus Amém Amém E aí querido Esse moço Ele colocou O desejo O propósito De ir até Jesus Ele ignorou Aquilo que estava Consumindo a sua própria vida Que era lepra Ignorou tudo isso Irmãos E ele olhou E ele olhou Para aquele Que podia Restaurar A sua vida Ignorar Irmãos Aquilo que muitas Vezes Nos consome Ou tenta Nos consumir E olhar Para aquele Que pode Restaurar A cada um De nós De olho No autor E consumador Da nossa fé O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Sabe irmãos E ele não se importou Com isso Ele não se importou Com isso Querido Não se importou Com isso Ele não deu importância Nenhuma para isso Sabe irmãos Agora Deixa eu falar Uma coisa para você Maior irmãos É a obra Aquilo que Deus Tem para fazer Na nossa vida Irmãos Muito maior Do que aquilo Que ficou lá fora E muitas pessoas Imagina Quando elas Vêm para Jesus Elas pensam Perdi tanta coisa Meu Deus do céu Agora que eu não posso Fazer nada Irmãos Nós não perdemos nada Lá fora Nós só ganhamos Irmãos Com Cristo Jesus O que ele poderia dizer Vou perder pelo menos O meu convívio Lá com os irmãos Com os colegas De aplausos Para ir até Jesus Aquilo estava No conformismo No comodismo Aqui pelo menos Eu ia viver um pouco mais E agora Essas pessoas me matarem Irmãos Não Irmãos Caminhada com Cristo Irmãos Ela tem muitas Flores no caminho Irmãos Mas também Tem uns espinhos Que espetam a gente De vez em quando Tem uns negócios Que dão umas espetadas De vez em quando Você vai Ai É os espetos da vida Irmãos Umas tribulações Um negócio assim Que você fala Senhor Manda aí O teu anjo Para me ajudar Sabe irmãos E assim querido Esse moço Amado Ele não olhou Querido Para a sua família Ele não olhou Querido Para aquilo Que poderia Muitas vezes Talvez Falar assim Até mesmo Olha Olha Vocês Tem um lugar Para você Por que Você saiu Do teu lugar Por que Você deixou A tua religião Por que Você deixou E deixou Uma coisa Para você Quando eu me converti Irmãos Assim Eu não tenho Eu não tenho contato Com os meus irmãos Aliás Eles não tem contato Comigo Mas quando eu me converti O meu irmão mais velho Que me chamou a minha atenção Ele falou assim Ah Moisés Você vai deixar A sua religião Nós aprendemos Olha quanto tempo Para cá Você vai deixar A sua religião Mas e agora Como é que vai ser E aquilo que falaram Para nós Agora Como é que vai ser Nós temos algo Que é muito melhor Do que a religião Nós temos O Senhor Jesus Cristo Nós encontramos Jesus Irmãos Nós encontramos Jesus Então irmãos Quando ele foi Até Jesus Cristo Quando ele tomou Essa coisa Quando ele passou Pelo meio Daquelas multidões Irmãos E o caminho Irmãos Não estava livre Que o tapete vermelho Para ele passar não Porque tem pessoas Que fazem o seguinte Irmãos Traçam o seguinte Para chegar até a igreja Bom eu vou até a igreja Deus O Senhor sabe Que eu vou até a tua casa Bom então Prepara todas as coisas aí Prepara o tapete vermelho aí Prepara a condição Deus eu quero Irmãos Vem no meio Do fogo cruzado mesmo Vem no meio Da batalha mesmo Irmãos Deixa Passa pela faixa de Gaza Passa pela linha amarela Passa pela linha vermelha Passa aí Deixa as bombas cair aí Vem Foca Jesus E vem para a casa dele Amado Deixa as coisas Acontecerem E busca Jesus Querido Ele tem o melhor Para as nossas vidas Sabe querido E quando ele Focou querido Quando ele passou Pela multidão Irmãos Ele chegou perto Do objetivo dele Eu imagino Irmãos Que cada um Tem seu sonho Humanamente falando Vamos trazer aqui Do lado humano Depois a gente Leva para o outro lado Humanamente falando Mas cada um Tem seu sonho Alguns Talvez Em algia Talvez É casa própria Talvez Família Talvez Carro Talvez É um trabalho Tal Ou uma faculdade Tal Enfim Formação Enfim Cada um tem Seu sonho Humanamente falando Cada um tem Seu sonho Não é pecado Se você sonhar Dito que você sonhe Com Cristo Jesus Deixe ele estar Participando do seu sonho Também Mas no mundo Espírito Igual irmãos Nós também Temos um sonho De ver Jesus Como ele é E de ouvir O fim De Jesus E quando esse monstro Chegou de frente De Jesus Irmãos Imaginem Que O objetivo dele É praticamente Alcançado Irmãos Puxa O meu alvo Era Jesus Olha Então encontrei Porque Jesus Cheguei até Jesus Mas o que fala Para Jesus agora Irmãos O que fala Para Jesus Há momentos Em que as palavras Não resolvem Ou só Fundo do baú Mas um gesto De Jesus Demonstra amor Por nós Irmãos Falar o que Diante do Senhor Irmãos Diante do Criador Diante do Todo-Poderoso Diante do Grande Eu Sou Diante daquele que Diz que é no princípio E é o fim De todas as coisas Ou seja Ele está em todo lugar E para o que Irmãos Diante do Senhor Oh Faltam palavras Irmãos Faltam palavras Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Uma coisa Para você Irmãos Mas há momentos Irmãos Que Uma coisa Que resolve Que traz um alívio Muito grande A presença de Deus Irmãos Tem vezes Irmãos Que dá vontade De sair assim Dentro de casa E falar um monte De coisa Para o Senhor Vim aqui Eu que gosto E falar um alívio Nesse lugar Sempre tem isso Quadradinho Eu vou estar ali Falar um monte De coisa Para o Senhor Mas muitas vezes Irmãos Que coisa Que resolve É se dobrar Diante do Senhor E derramar As lágrimas E imaginar Que aquelas lágrimas Vão chegar no céu E vão tocar O coração de Deus Esse monstro Poderia falar Um monte de coisa Irmãos Mas não Ele se prostrou Diante do Senhor Ele adorou A Jesus Ele adorou Jesus Jesus poderia dizer Para ele Ah Certo Menino Você acha Que é certo isso Você viveu Uma vida Aí ó Agora Que você está Com lepa Você vem Me adorar É bonito É assim né Precisou Corre aqui Doando a riguinha Você vem aqui Eu Você acha Que eu Saio consertando A vida assim De qualquer Irmãos De maneira Nenhuma Jesus tem algo Irmãos Que se chama Compaixão Compaixão É como Se a pessoa Se coloca Em um lugar Da outra É como Se ela sentisse Aquilo que a outra Pessoa sente Agora Deixa eu falar Uma coisa Para você Se Jesus Irmãos Embora Deus Ele é um Inciente Um presente Um impotente Mas Muito mais Ainda É Jesus Se fazendo Carna Sentindo Dores Irmãos Foi afligido Em tudo Você acha Que Ele não sente As dores Que nós sentimos Quando nós sentimos Irmãos Você não acha Que Ele é afligido Junto conosco Nas nossas aflições Irmãos Você acha Que quando nós Somos perseguidos Irmãos Jesus nos sente Perseguido Também Irmãos O que Jesus Disse para Paulo Quando Jesus Teve um encontro Com Paulo Irmão O que Ele disse Para Paulo Oh Paulinho Por que você Me persegue Irmãos Ele estava Se sentindo Perseguido Junto com a igreja Por que você Me persegue Paulo Você está fazendo Uma coisa errada Vai ser duro Para você agora Poxa Você acha Quem vai prevalecer Jesus se sentiu Perseguido Irmãos Ou seja Junto Com a igreja Então Ele sente Aquilo que nós Sentimos Irmãos As dores As aflições As angústias O Espírito Santo Irmãos Ele está dentro De nós Ele intercede Claro por nós Congelidos Inexprimíveis Mas Ele sente Algo aqui dentro De nós Quando nós nos sentimos Apertados Nosso coração apertado Irmãos Deus Ele sente Ele nos faz sentir Mas Ele também sente Dentro de nós Aquilo que nós sentimos Irmãos O Espírito Santo Ele tem emoções também Ele tem emoções Ele se alegra Ele se entristece Ele também tem emoções Sabe que a palavra Do Senhor mesmo Diz em Hebreus Aliás Pessalonicenses Capítulo 5 Não entristeçais O Espírito Santo Ou seja Emoções O Espírito Santo Tem emoções Agora irmãos Quando Ele Chegou ali Diante de Jesus Vou voltar para o leproso Quando Ele chegou ali Diante de Jesus Irmãos Olhou Estobrou Diante de Jesus Ele falou algo Para Jesus Depois de ter adorado Jesus Ele poderia falar Para Jesus Irmãos Já estamos Terminando O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor que fez Essa máquina Aqui Esse corpinho Aqui O Senhor vai ter Que curar Agora O Senhor Vai ter que Me curar O Senhor É Deus Podia fazer Carta de Deus Carta de Deus Jesus, ou o Senhor faz Ou o Senhor não é Deus, não acredita em nada Irmãos, pra Jesus é ser diferente Ele ia deixar De ser Por aquilo que alguém disse O que ele é vem do alto, e não de baixo Ele é o que é E pronto, irmãos Ele não precisa de escola pra aprender Ele é mestre por excelência E esse era o que dava mal Na cabeça das pessoas da época Como é que aprendeu tantas coisas Deus ensinava, o Espírito Santo instruía Agora, irmãos, ele poderia dizer Isso ao Senhor, mas ele disse, olha Senhor, pensa na oração sábia A mesma Sabedoria? A mesma oração que Jesus Fez no monte Lá das Oliveiras Oração sábia Ele disse, Jesus Se o Senhor quiser Se o Senhor quiser, o Senhor pode Eu sei, diz O Senhor pode Eu sei que o Senhor pode Você sabe quando o Senhor encontra a fé em nós? Quando nós declaramos Eu sei que o Senhor pode Nós cremos que o Senhor pode Estou à vontade de outra coisa Mas nós cremos que o Senhor pode Eu sei que o Senhor pode me curar Eu sei disso E quando nós falamos, irmãos A respeito dessa limpeza Ele precisava de um processo de restauração Na sua vida Ser restaurado É como que ele dissesse assim Olha, eu sei que o Senhor pode me restaurar Restaurar minha saúde Restaurar minhas finanças Restaurar minha vida espiritual Restaurar minha vida conjugal Restaurar meu ministério Restaurar minha vida profissional Restaurar Eu sei que o Senhor pode Eu sei, diz Porque a maneira Não é o que nós buscamos em Deus A maneira é como nós buscamos em Deus Está no deserto Está faltando água Pede água para o Senhor Não manda ele dar água, não Que ele fica meio bravo O povo não entrou na terra Porque queria mandar em Deus Mas eu sei que o Senhor pode Restaurar a minha saúde Eu imagino, irmãos O Senhor sondando o coração daquele moço Sabe, irmãos Eu imagino o Senhor Sondando o coração daquele moço E algumas pessoas, irmãos Elas dizem assim Puxa, chegar em Jesus é tão longe É tão longe chegar até Jesus Eu moro tão longe Sabe, a igreja É tão longe de casa E deixa uma coisa pra você Guarda isso no meu coração Porque eu guardo isso a semana inteira Irmãos Quando nós falamos O Senhor O Senhor é tão longe A tua casa Sabe o que está longe? Na verdade O nosso coração está longe de Deus Porque a distância de Deus Não é medida por quilômetros É o coração O nosso coração diz que é longe Então pra nós é longe Às vezes a vila é longe Morar no bairro Ah, então longe A igreja Vai lhe ver Só atravessar a rua Às vezes mora Não na ponta da cidade Não mais Vem adorar Sabe por quê? Porque o coração está ligado Não é longe não A pessoa já colocou Jesus no coração E ela disse Eu vou Em Jesus E quando irmãos Ela se prostrou Diante de Jesus E disse Senhor Tu queres Tu pode me fazer Ser restaurado Você pode me restaurar Se o Senhor assim quiser Jesus sabendo Jesus vendo O estado daquele moço Assim como Jesus Vê o nosso estado Vê a nossa condição Vê a nossa fragilidade Somos pó barro cinza Jesus vê a nossa fragilidade Ele conhece cada um de nós Irmãos Ele sabe Eu quando você Dobramos nosso joelho Do lado da nossa cama Nas madrugadas Às vezes irmãos Não tem palavras Às vezes é lágrimas Sai um louvor ali Senhor É o que eu tenho Para te oferecer Sabemos Às vezes sai Em um cântico E Senhor Recebe aí Recebe Deus E manda a força Deus em nome de Jesus Quando esse cântico Chegar e manda A tua fortaleza Para a minha vida Manda os teus anjos Aqui Senhor Trabalhando a meu favor Para ir em nome de Jesus Eu te peço Sabe irmãos E quando ele Chegou ali Ele disse Eu sei que o Senhor Pode me fazer Ficar restaurado Jesus olhou Para dentro Daquele moço E disse assim Eu quero Seja limpo Agora Agora Jesus disse a ele Eu quero Seja limpo Agora Agora vem o conflito O conflito interior De algumas barreiras Que muitas vezes São trazidas Na nossa mente Nosso coração Para nós Não cremos em Deus Poxa Seja limpo Olha quanto faz anos Que eu sou leproso Seja limpo É assim Do dia para a noite Existem pessoas Irmãos Que colocam Barreiras Entre elas E Deus Elas acabam Não alcançando A graça De Deus O favor De Deus A unção De Deus Sobre a vida Delas Às vezes Elas não alcançam Não chegam A determinados lugares Porque não Deus Mas ela mesmo Coloca barreira Entre elas Deus Quando Jesus disse Eu quero Seja limpo Ele precisava Acreditar Por mais Por mais que ele Olhasse ainda Para ele E ainda Visse Lé Para a Zaria Ele precisava Gritar Porque não São esses olhos Com eles Que nós precisamos Enxergar aquilo Que Deus Fala conosco São com os olhos Do coração São com os olhos Da fé Assim como Apóstolo Paulo Diz Que nós não andamos Por vista Mas andamos Por fé Aquilo que os nossos Olhos veem Não significa nada Importa aquilo Que Deus Diz para cada um De nós Importa qual A palavra de Deus Para cada um De nós Aquilo que Deus Liberou no céu Para a terra Para as nossas vidas Irmãos E Jesus Liberou para ele Olha Eu quero Você seja então Restaurado Seja limpo Olha agora E aquela lepra Ela teve que Murchar as orelhinhas Ela teve que Murchar Apagar Jesus Naquela palavra Cancelou Todo efeito Daquela infernidade Aquele moço Foi sarado Ali na hora Irmãos E a palavra Do Senhor Diz que ele Saiu dali Irmãos Ele se levantou E Releu para si Ele estava São Irmãos Vai vendo Essas coisas Ele estava Ali Como sarado Agora Deixa eu falar Uma coisa Para você Deixa eu falar Uma coisa Para você Quando nós Descobramos Nós oramos Buscamos Amamos A Deus Ali Enquanto Nós Estamos Na igreja Irmãos Nós Estamos Crendo Em tudo Aquilo Que Deus Tem Para nós Estamos Crendo Irmãos Que vamos Sair daqui Fortalecidos Sair chutando Capeta Demônio Para tudo Contelados Vamos Na condição De mais Vencedor E a porta Do inferno Vai Entrevalecer Mesmo Não adianta Bater Que não Vai Entrevalecer Estamos Em Cristo Jesus E o sangue Que tem A sobra As nossas Vidas Aqui Nós Acreditamos Assim Mas quando Saímos Daqui Irmãos Aí vem Um conflito Será que é assim Mesmo Será que Funciona Ou será Que é só A vida Da igreja Ou será Que o pastor Está com as palavras De motivação As palavras Motivador Será Que é O pastor Está querendo Mexer Com o psicológico Não Eu estou Querendo Mexer Com a tua Fé Fazendo Você Acreditar Em Cristo Jesus E naquilo Que Ele Tem Para a tua Vida Irmãos Daquilo Que Ele Tem Para você Irmãos Quando A pessoa Sai daqui Muitas Vezes Muxa Muxa Paga Imagina Uma Bexiga Uma Agulha Puxa E chega Na segunda Ela está Tentando Crendo em Tudo Na terça Feira Está Acreditando Algumas Coisinhas Na quarta Na quarta Ela está Como um Outra Pessoa Às vezes Acredita Às vezes Acreditando É quente Irmãos Está Assim Meio Que bola Lucha Não é Fantástico Mas Está Meio Na bola Lucha Está Assim Devagar Na sexta Ela está Assim Estou Fraco Estou Estou No sábado Ela chega Na igreja Toda arrebentada Lá Deus Manda Refugério Deus Pela graça De Ele Derrama Sobre As nossas Vidas O reforço No novo Dele Sobre Cada Um De Nós Jesus Liberou A palavra Para Ele Ele Levantou Daquele Lugar Acreditando Naquilo Que está Da boca De Jesus Ou seja Para a palavra De Deus Não sentir Efeito Nós precisamos Acreditar Cegamente Naquilo Que está Escrito Irmãos Porque Quem é Que mudou A nossa Vida Irmãos Foi Michel Temer Que mudou A nossa Vida Foi Foi O Barbutinho Lá Lulinha Que mudou A nossa Vida Foi Foi A Doidinha Dilma Que mudou A nossa Vida Foi Foi Quem é Que foi Os doidos Poetas Desses Nem sei Nem O que nós Que é Graças a Deus Não a gente Acredita Para essas Coisas Graças a Deus Irmãos Quem foi Foi O pessoalzinho Foi O Crespo Que mudou A nossa Vida Foi Claro Que não Pense Na ruína Pense Na ruína Agora Deixa eu falar Uma coisa Para você Dá crédito Para quem Um dia Mudou A nossa Vida E se a Palavra Do Senhor Teve poder Para mudar Nossa Vida Tem poder Também Para restaurar Se teve poder Para nos tirar Lá do pó Lá das drogas Lá do cheiro Cheiro Fuma Aqueles Tarugão Se teve poder Para nos tirar De lá Irmãos Se teve poder É claro Para nos levantar E para nos colocar De pé Acredita Na palavra De Deus Que é liberada Sobre a tua Vida Amado Toma posse Dessa Fala assim Comigo Essa Pense Toma posse Querido Em nome De Jesus Recebe Sobre a tua Vida E sobre o teu Lar Nessa hora Amado Se coloca De pé Por favor Se coloca De pé No nome De Jesus Se coloca De pé Amado Ele saiu Dali Querido A palavra Do Senhor Diz Que Quando Jesus Estendeu A mão Poderada Sobre Ele Tocou Nele Amados A palavra Do Senhor Diz Que Ele ficou Curado Ele ficou Querido Sarado Para a glória Do nome De Jesus A vida De ele Foi restaurada Quantos aqui Precisam de restauração Em algumas áreas Da sua vida Quantos aqui Precisam Quanto Precisam Pastor Eu quero O Senhor Que restaure A minha vida Eu busco Tanto O Senhor A restauração De Deus Na minha vida Até agora Eu não alcancei Mas eu busco Tanto E isso Quanto Da parte De Deus Eu digo Para você Querido Que Deus É o Deus De restauração Ele é aquele Que pode Restaurar A nossa fé Restaurar A nossa esperança Restaurar A nossa família Restaurar As nossas expectativas Restaurar O nosso ministério Restaurar Querido Lá no trabalho Ele pode Restaurar A nossa visão Que foi perdida Querido Nessa caminhada O Senhor É aquele Que restaura Todas as coisas Eu gostaria Que nessa hora Querido Se você está Próximo De alguém Que faz parte Da sua família Que você pudesse Ficar perto Dessa pessoa Com carinho Você Traçasse ela No nome De Jesus Nós estaremos Orando Para que Deus Restaure sim Todas essas coisas Mas que Deus Possa restaurar Também Famílias Porque querido O projeto Família É um projeto De Deus Isso está No coração De Deus Tenta Tenta muitas Tenta muitas vezes De destruir Mas isso Está no coração De Deus Isso está No coração De Deus Também está No nosso coração Então eu gostaria Que você nessa hora Fechasse seus olhos Em nome de Jesus E você apresentasse Que sua família Diante do Senhor Jesus Por mais que os teus olhos Até mesmo Até ontem Poderia parecer Algo perdido Algo que Desenganado Vamos dizer assim Mas deixa eu falar Uma coisa para você Não tem nada Perdido para Deus E não há Desengano Para o Senhor Ele é o Deus De todas as coisas Fecha seus olhos Em nome de Jesus Eu gostaria Que você apresentasse Esse impossível Diante de Deus Isso impossível É a tua vida Então apresenta A tua vida Diante do Senhor Aleluia Meu Deus Senhor meu Pai Deus Todo-Poderoso Deus Bendito e Santo Mais uma vez Deus Nós oramos Para ti nessa hora Mais uma vez Deus Nós clamamos Deus a ti Nessa hora Pai no nome de Jesus Deus Nós não oramos Deus a homens Porque nós não cremos Em homens Deus Mas nós cremos Em ti Porque a tua palavra Diz que o homem É mentira Mas o Senhor É verdade Toda a verdade Deus provém de ti Provém da tua palavra O teu Espírito Santo Nos convence E nos guia Senhor na verdade Essa verdade maravilhosa Que mudou o nosso ser Pai nós oramos Deus e oramos Na qualidade de ter Excessor nessa noite Em favor Deus da tua igreja Pai Esses teus filhos Pai Deus que tem Senhor Pai Deus Muitas vezes Paga um alto preço Senhor Para permanecer Fieis a ti Senhor Esses teus filhos Pai que muitas vezes Senhor tem palot Tu três Deus Para estar na tua casa Para estar na tua presença Deus Senhor Para ser restaurados Por ti Pai E eu te graço Deus nessa noite Traz Senhor de volta Pai nessa hora Eu sei que o Senhor O Senhor pode restaurar Se o Senhor quiser Deus A comunhão Eu sei que o Senhor Pode restaurar Pai Se o Senhor quiser Deus Chamados Eu sei que o Senhor Pode restaurar Pai Se o Senhor quiser Pai Esperança Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor pode restaurar Pai Famílias Pai Pessoas que se perderam Pai Até mesmo na família Pai Oh Deus Eu te peço Deus Nessa noite Sabendo que o Senhor É um Deus E restauração Pai Eu te peço Restaura Pai Nessa hora No nome de Jesus Restaura Senhor Renova Pai Nossas expectativas Pai Renova Senhor As nossas esperanças Deus Renova Pai Santo Tudo Pai Em nós Deus Eu te peço Pai No nome de Jesus Tu és um Deus Restaurador E as nossas vidas Pai São diante do Senhor Deus Nós queremos Deus mais De ti Pai Nós queremos Deus mais Deus Para as nossas vidas Pai Oh Deus Para as nossas famílias Pai Nós clamamos Deus a ti Pai E nós pedimos Deus Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Sobre cada um de nós Vem Senhor Sobre a nossa igreja Deus Traz Senhor Restauração Pai Abre Senhor A nossa visão Deus Para que nós Possamos ver Deus Ver Nesse tempo Pai Que o Senhor Deus Onde os operaram Em nossos corações E que o Senhor Deus Tanta as coisas Nosso meio Deus Nosso prazer É o Senhor Deus Vem e restaura Pai Sobre as nossas vidas Deus Esta noite Restaura Deus o prazer Do primeiro amor E esta hora Pai Em nome de Jesus Deus Eu te peço Pai Sobre quais Deus Nós repreendemos Todo espírito Familiar Todo espírito Contrário Todo espírito Maldito Todo espírito De divisão Nós não aceitamos Nós repreendemos E mandamos embora Em nome de Jesus E que o sangue de Jesus esteja Sobre cada lar que é representado Nesta noite, Deus Oh, Deus Todo-Poderoso Sim, meu Deus, sim, meu Pai Sim, Jesus Aleluia, Deus Oh, Pai Santo, Deus bendito Aleluia, Jesus Continua com os seus olhos fechados Aleluia, continuou com o Senhor De restauração de Deus Aleluia, sobre a tua vida Oh, Deus, sobre a tua família Sobre a tua casa Aleluia, Deus, sim Eu sei que foi Pago a nós Um preguiçudo Aleluia, Amém Para que contigo Eu confio Meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em mim Pensava em mim Eu sei que Por cada um alto preço Um alto preço Para que contigo Para que contigo Eu confio Meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em mim Ele pensava em mim E nos via Ele pensava em mim Então Ele pensava em mim E nos via E nos via As barreiras de amor E da conta do Espírito Santo Nós todos amamos aqui E pagaremos o preço Teremos o sol Glória ao Senhor E todos os dias Nós todos amamos aqui E nos vivem separados Com nossos olhos de Cristo O dia e o dia E nos mandaram E na porta do Espírito Santo Nós todos amamos aqui E pagaremos o preço Temos o sol Nos corações E nos ouvindo E com as minhas ervas Que vivem E nos tem oito 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 Nós proclamamos aqui E pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor E por nós que as estrelas me livrem E nos deixem separar Com nossos olhos de Cristo Por mim, ouviremos cantar 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 Para chegar no céu e falar Eu sei que tudo pode ser E que nenhum, nenhum dos seus planos Podem ser frustrados E impedidos Sobre a minha vida Libera Deus Libera Deus Do céu pra terra E eu recebo Em nome de Jesus Você pode aplaudir Você pode aplaudir Você pode aplaudir Amanhã, segunda-feira Em nome de Jesus Obrigado Graças a Deus Graças a Deus Então Eu vou contratar Amém 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 Beijo lá, Espírito, do Senhor Pelas nações, dos homens, pelas nações Sabia a nossa cara Beijo lá, Espírito, do Senhor Pelas nações, irmã, pela tua igreja Te agradeço, ó Espírito, do Senhor 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 Que podemos te adorar Te agradecemos, Deus, pelo dia que o Senhor Está preparando, Deus, para cada um de nós, Pai Nós te agradecemos, Deus, pela vida, Senhor, dos teus desmissas Pai, pela vida, Senhor, dos ofertantes da tua casa Os teus filhos, Pai, que te amam, Deus E retribuem esse amor, Deus, naquilo que tem Deus, eu apresento cada um diante de ti, Pai Agradeço por cada uma dessas vidas, Deus Em nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor Possa se cumprir, ó Deus, sobre a vida deles Assim, Deus, eu te peço Leva-nos em paz e segurança Para os nossos lares Guarda as nossas vidas, Pai Na tua presença, Pai Sustenta, Deus, cada um de nós, Pai E que, Deus, a nossa semana, Deus Seja abençoada, Pai Na tua presença, muito obrigado No nome poderoso Senhor, o nome pedido de Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus Graças a Deus Nossa segunda-feira é a oração Oito horas da noite Nossa segunda-feira, oito horas Terça-feira é o nosso estudo Estamos fazendo O nosso estudo online Pela nossa página no Facebook Mas também, se você quiser estar aqui em casa Tá bom? É lá na sala do canal Você pode participar junto com você Tá bom? Você pode vir aqui Ah, eu queria ficar aqui na casa Então vem aqui Vamos lá, nome de Jesus Você vai tomar um pacarzinho comigo lá Aí nós vamos participar Já fiz Tá bom? Terça-feira é o nosso estudo E você pode acompanhar também Tá bom? Nossa página no Facebook Paulo de Amém Daquaria E esse curso E terça-feira Estudo, quinta-feira Culto Também a oração Por toda a igreja Sábado, oito horas da noite Eu tenho um pastor amigo meu Aqui ministrando a palavra do Senhor Pastor um amigo Mais chegado que irmão Ministrando a palavra do Senhor Terça-feira E, perdão, sábado Eu não pudei essa palavra Sábado E domingo Mais um culto de louvor E adoração a Deus Que é maravilhoso A presença do Pai Pode-se cantar a mão Pode-se cantar a mão Pode-se cantar a mão Que é graça do Senhor Jesus Que é amor de Deus Que é amor de Deus a seu Pai Que é comunhão inseparável Do Espírito e do Santo de Deus Esteja conosco E permaneça conosco E permaneça contigo Desde agora e para sempre No nome de Jesus Amém E graças a Deus Coloca a palma Seu querido alto Com a cabeça Será que o Senhor é precioso Descê-lo sobre as suas vés Amém Deus abençoe grandemente Sua vida Em nome de Jesus Vai em paz O Senhor já tampoune Participa todo mundo Por lá Tem um cafezinho lá Tá bom Tá bem Tem um pouquinho Ela tá bem pra vocês Deus abençoe grandemente Sua vida Em nome de Jesus Não vai embora Você dá um abraço A essa pessoa Belinda e abençoada Do seu lado E libera a palavra De Deus Sobre a vida dela Em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Amém.